Olá! 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 Bib kegalist João viu a cidade santa Para os gays sendo preparados Agora sobe logo Andréia O que eles faziam? Que voava ao redor do tronco Que voava ao redor do tronco Que voava ao redor do tronco Que linda! Vai, vai! João viu os sete cartiçais de louro Vindo os sete cartiçais Vindo o reino dos sete cartiçais E semelhante ao milho do homem Quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Eu quero ouvir com Sebastião José O que era o solo Era a realidade O que era o mesmo? O que era o mesmo? O que era o mesmo? É a realidade?